Oi gente, tudo bom? A paz do Senhor! Hoje eu estou aqui com meu irmão Davi Riel Oi gente! Com a minha irmã Sara Riel Oi gente! E hoje nós vamos gravar mais um vídeo de Receita! E a receita de hoje é a Bruaca! Nós amamos o Erenda Bruaca E quando a gente postou, muita gente mandou o nome de como chamam na sua cidade Aí tinha Panqueca, Orelha de Velho, Orelha e vários outros nomes também Porque se eu for dizer, eu faço o vídeo todinho falando, gente Pois é! E essa Bruaca também é muito especial Só usam quatro ingredientes, gente E se você quiser, você acrescenta outros ingredientes, né gente? Primeiro a gente bota a farinha de trigo Espera, vamos falar Gente, isso aqui é Bruaca de Criança Porque a gente não tem medida A gente não tem medida Porque às vezes a gente quer fazer só duas Bruacas Às vezes a gente quer fazer dez Bruacas Então a gente vai botando os ingredientes Aí depois a gente mexe, bota um pouquinho na mão Prova! E se tiver do seu gosto Você faz a sua Bruaca que vai sair, ó Uma delícia! A Sarinha vai colocar uma pitadinha, né Sarinha? De sal, bota sal Pronto, botou Quatro colheres de açúcar Botei uma Pera, pera aí Bota a Davi Sara E mais uma Pera aí Depois a gente vai provar A gente vai mexer, vai provar Se tiver bom A gente não bota mais açúcar Se não tiver bom Se a gente quiser mais um pouquinho de açúcar A gente bota mais um pouquinho de açúcar Agora nós vamos colocar meio copo de água E se precisar de mais água A gente coloca E eu vou botar agora a água E daqui a pouco eu mostro o ponto para vocês Aí você vai mexendo, vai mexendo, ó Mexe, mexe bem Porque às vezes a gente não mexe direito Eu penso que precisa de água Bota muita água Fica líquida demais A gente tem que mexer bastante, né? Aí, gente Esse é o ponto, olha Aqui Agora nós vamos provar Para ver se o nosso Se o gosto está bom Pega, Davi Não Abra a mão Aqui um pouquinho Sara Vai provar? Aqui E eu aqui Hum Hum Tá ótimo Agora é só fritar E agora nós vamos para a cozinha da mamãe Um Dois Três Chegamos na cozinha da mamãe Agora vocês vão precisar da ajuda de um adulto, né? Tá bom, gente? E olha aqui o nosso segredinho A manteiga, gente A manteiga já está derretendo E quando estiver derretidinha, gente Você bota a massa, tá bom? Outro segredo Põe a manteiga, a massa Para ficar fininha e crocante Porque a gente fica até bastante Fica mais grosso, tá bom? Tá fritando Eu tô doida pra comer Olha, você deixa o fogo baixo, tá bom? Agora vamos só esperar fritar Gente, enquanto a bruaca está fritando Você pega um papel toalha Pega um prato Põe lá o papel toalha Para esperar a bruaca fritar Porque quando frita Você põe o papel toalha Para ela não ficar muito oleosa Tá certo? Agora vamos esperar Vamos esperar E gente, quando estiver douradinha assim Você pede o seu pédio adulto Para virar Aí o outro lado vai ficar douradinho Vai estar pronta Para você se deliciar Gente, uma já foi Já estamos fazendo outra Porque é rapidinho Já já a gente faz mais uma E vamos comer E chegou o grande momento Bruacas prontas Bruaquinhas prontas Só prontinhas para nós Comemos, né? E gente, bruaca combina muito Muito mesmo com o cafezinho, né? Mas quem não gosta de café Toma um suquinho Que nem a Sarinha, né Sarinha? Mas vamos comer Que eu quero comer Eu quero comer, gente Que delícia Hum Gente, ficou maravilhosa Tchau Tchau Vai estar E deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Para você não perder Nenhum dos nossos vídeos novos E um Beijo Jesus te ama E nós também Amém Beijo Tchau Tchau Faça sobre o Acre Tchau 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 Tchau